a Sato Company pode fazer dublagem para os filmes do Build não só pode como deve nesse caso eu acho que seria bem interessante para o momento atual que a gente está tendo atualmente a gente está no auge do cinema japonês aqui no Brasil algo que não acontece há muitas décadas então por exemplo nesse ano a gente já teve um cinco grandes estreias do cinema japonês aqui no Brasil o que contaria mais ou menos como um por mês e olha que a gente ainda nem chegou no quinto mês então a gente teve o Perfect Days que é o filme que foi indicado pelo Japão para o Oscar que aqui no Brasil ele chegou um pouquinho atrasado, é um filme do ano passado mas que estreou aqui no Brasil agora em 2024 a gente teve o Kimetsu Noyai Demon Slayer com a estreia do novo arco a gente teve o Menino e a Garça distribuído pela Sato Company a gente teve Spy Family e a gente também teve o Plano 75 que estreou agora também essa semana junto com o Spy Family inclusive e que vai ter aí algumas exibições ao redor do Brasil inclusive eu assisti o filme fui ontem no cinema lá no Sato Cinema para assistir e baita filmaço baita filmaço é um drama bem interessante ali falando sobre sobre etarismo no Japão especificamente de um jeito bem tocante eu acho que é um filmaço super recomendo o Plano 75 então é o momento do cinema japonês e por que não Kamen Rider surfar nessa onda aí eu acho que seria bem legal se rolasse vou apoiar build do lado é isso é isso quando atuei vai fazer mais filmes de Kamen Rider para cinema igual Shin Kamen Rider igual Shin Kamen Rider cara eu acho que eu torço para que nunca igual Shin Kamen Rider eu torço para que nunca mas de tempos em tempos eles fazem filmes originais para cinema então há uns 10 anos atrás eles estavam fazendo não de Kamen Rider mas eles lançaram o Kikaida Reboot né e um pouquinho antes eles já tinham lançado o Gavan né nos cinemas ali com com o Type-D é antes disso teve o The First The Next de Kamen Rider então de vez em quando atuei atuei faz a boa e lança alguma coisa pensada para cinema mas o bagulho é eles fazem tanta coisa ligada com as séries que não dá para focar muito nisso o Cute Honey a gente também pode colocar nessa lista aí de obras grandes para cinema de Tokusatsu que a Toei faz o Cute Honey é de 2016 se eu não me engano o Cute Honey Cheers então de vez em quando atuei a pronta uma dessas daí Kamen Rider de